E Rubinho é popular por aqui. Luiz, agora ele virou comentarista, eu conto. Estou trabalhando na TV, cuidado comigo, brinca Rubinho. Jura? Mas você vai ser meu parceiro, né? E falar comigo quando eu precisar. Claro, responde Luiz, com certeza. Jornalistas, mecânicos, chefes de equipe, pilotos de todas as gerações chegam pra falar com ele. Foram quantos abraços até agora? Foram vários, eu acho que eu perdi a conta. Mas isso é o lado bom de ter passado 19 anos nesse ambiente. Rubinho tem muitos amigos por aqui e este é o melhor e mais sincero deles. Tá chique, elegante. Esse aqui é meu amigo, Felipe Massa, olha aqui. Fala alguma coisa aí, fala uma coisa bonita minha pra todo mundo ver. O cara é elegante, chique, cabeludo, simpático. Muito obrigado. Acelera pra caramba. Obrigado. Tudo isso. E é o seguinte, eu vou estar aqui... Só a última, é verdadeira. A gente encerra por aqui, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a vocês sobre os 200 GPs e deixar que vocês conhecem que só 126 que vão me derrubar. Eu estou em grande problema, meu irmão. Você já viu esses gregos? Você já viu esses gregos? Você já viu esses gregos? Não. 100. 326. Você já viu esses gregos? Você já viu esses gregos? Você já viu esses gregos? Eu não sei. E o que eu perigo é? Você já viu esses gregos?